Bom dia galera, ensalizando um serviço de guarda-cor Estou aqui desenhando onde vai entrar meus pontalhete Essa peça aqui é só para ter a mesma distância Não sei se vai vir até o canto ou vai ficar um pouco recuado aqui Devido a essa parede aqui que tem essa coluna inclinada Então vou ter que recuar essa peça aqui Estou aqui desenhando Aqui é o meio da pedra Vou seguir esse padrão aqui no meio da pedra Essa pedra de cá Da onde que ela começa aqui Ela começa aqui Até aqui é a mesma distância dessa pedra aqui até lá Um centímetro maior mas Dá para desenhar o guarda-corpo Estou furando aqui no meio dessa pedra aqui Esse é o primeiro passo Dividir a pedra Essa pedra aqui tem 18 Então ficou 5 centímetros para o lado de cá E 5 centímetros para o lado de cá Aqui eu também dividi também Ficou 8 centímetros aqui e 8 aqui Tchau 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 Tchau